E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós temos uma deliciosa receita, uma receita divina, um pouco exótica, porque nós vamos fazer uma língua de boi ao molho. É uma maravilha. Tem um sobrinho que faz essa língua divina. Aí eu falei, vamos fazer também. Mas antes da nossa receita, espero você inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Vamos à nossa receita? Então pessoal, para iniciar a nossa receita, aqui nós vamos estar utilizando duas línguas de boi. Aqui o açougueiro já preparou ela para mim, já descascou ela toda, tirou aquela pele grossa da língua, deixou ela limpinha. Por isso que eu gosto de mexer com açougueiro de procedência, açougue de procedência, que a gente sabe de onde vem a carne. E aqui são os nossos ingredientes. Agora nós vamos para a nossa panela de pressão, que já está com um litro de água fervente. E vamos começar a colocar os nossos ingredientes, que vai aromatizar essa água. Vamos lá? Aqui nós vamos colocar grãos, aqui eu estou colocando em média 20 grãos de pimenta do reino. 4 cravos da índia, 1 alho amassado, 2 folhas de louro, 1 quarto de cebola, 1 canela em pau, 1 canela em pau, 50 ml de vinagre de maçã, sal. O sal aqui é importante, que aqui nós estou colocando pouco sal, que ele já vai começar a dar um sabor especial na nossa receita. Mas nós vamos acertar quando estivermos fazendo o molho. E agora nós vamos colocar as duas línguas. Observem que a água está suficiente para cobrir a língua. Agora nós vamos tampar. Nós vamos tampar e deixar cozinhando durante 30 minutos. Aí nós voltamos para a segunda fase da nossa receita. Então, pessoal, passado 30 minutos, a língua já está ao ponto, olhem aqui, já está macia. Está vendo? Aqui nós não vamos deixar ela cozinhar muito não, porque é na segunda fase que nós vamos deixar ela cozinhando junto ao caldo. O que nós vamos fazer agora é retirar essa língua da panela de pressão. Então, deixar esfriar um pouquinho para picarmos. Enquanto isso, nós vamos coar esse caldo que nós vamos utilizá-lo no nosso molho. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, o nosso caldo já está coado, já reservei para utilizá-lo no molho. Agora nós vamos começar a picar a língua. Aqui nós vamos picar ela em rodelas, assim, de espessura de um dedo. Olha aqui. Que maravilha. Aí, quando picarmos todas, nós vamos iniciar o preparo do nosso molho. Ok? Então, pessoal, iniciando a nossa fase de preparação do nosso molho, da nossa receita. Agora eu já estou com uma panela em fogo alto, onde nós vamos acrescentar banha. Aqui nós vamos colocar meia colher de banha, esperar ela derreter bem. E acrescentar três dentes de alho, bem picadinhos. Vamos deixar eles dourarem um pouquinho. Listo. Para não queimar o alho, nós já vamos acrescentar uma cebola picadinha, uma cebola média. Aqui nós vamos misturar. Porque essa cebola, ela vai dar uma... Derretida, ela vai ficar mais transparente, vai ficar clarinha. O aroma que dá uma refeição feita com banha é fantástico. E aqui agora nós vamos colocar uma colher de sopa de colorau. Que já vai dar uma cor na nossa cebola. Aqui a gente deixa o colorau fritando um pouquinho. Olha, que maravilha. Agora nós vamos colocar dois tomates picadinhos, com a casca e também com a semente. E vamos deixá-lo cozinhando um pouquinho. Para ele derreter, para virar uma polpa. Ok? Aqui nós já podemos acrescentar sal. Nós não vamos colocar muito sal, porque na primeira fase nós já colocamos sal. Estamos colocando sal agora no molho e colocamos só um pouquinho. E aí quando tiver todo o molho completo, mais a carne, aí nós vamos corrigindo o tempero. Agora nós vamos colocar quatro ceboletes. Dá um charme na nossa receita. Ela vai ficar cozidinha. Olha, pessoal, que maravilha. Aqui agora nós já podemos acrescentar a nossa carne. Aqui nós vamos colocando essa carne aos poucos. Olha aqui, pessoal. Toda fatiada. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Olha aqui, maravilha. Olha aqui, maravilha. Olha aqui, maravilha. Vamos colocar uma coisa. Aqui nós vamos com duas línguas. Agora nós vamos misturar essa língua ao molho. Aqui nós não temos que deixar refogar, não, porque ela já está cozida. Ela foi pouco cozida com os demais temperos que aromatizamos aquele caldo. Agora nós vamos misturar. Agora nós vamos colocar o caldo. Olha, pessoal, que maravilha. Colocamos aqui um litro do caldo. Vamos mexer um pouquinho. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa de molho inglês, que dá um sabor especial também a nossa receita. Vamos misturar. Olha a cor que vai ficando o nosso caldo. E agora nós vamos acrescentar uma lata de cerveja preta, que aqui vai dar um sabor, um toque especial na nossa receita. Olha, olha, olha a cor que ficou o nosso caldo. Aqui agora nós vamos deixar cozinhando em fogo médio durante 20 minutos. Eu já deixei preparado uma colher de sopa de amido de milho para a gente engrossar o nosso caldo. Então vamos deixar cozinhando e voltamos finalizando a nossa receita. Então, pessoal, agora nós vamos corrigir o caldo. Nós vamos dar uma engrossadinha nesse caldo. Aqui nós vamos estar utilizando uma colher de sopa de amido de milho com água. Tá vendo, pessoal? Agora nós vamos diminuir o fogo um pouquinho para a gente misturar aqui um pouquinho. E aqui eu já provei a carne, já provei o caldo, precisando acertar um pouquinho o sal. Então vamos lá. Acertando o sal. Agora nós vamos deixar cozinhando aqui mais alguns minutinhos. E voltamos mostrando a nossa receita, o nosso prato montado. Ok? Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Olha. Olha esse caldo. Olha. Que maravilha. Que maravilha. Então vamos lá. Vamos tampar a nossa panela novamente e continuar. Então, pessoal. Enquanto o nosso molho está reduzindo, aqui nós vamos picar um pão artesanal que acabamos de fazer para acompanhar a nossa língua. Vamos lá? Olha. Olha que maravilha de massa, pessoal. Olha. Olha. Olha aqui, pessoal. Que massa fofinha. Olha. Aí nossa receita estará sendo acompanhada com o pão artesanal que acabamos de fazer. Olha. 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 Que maravilha. Olha. Agora é aguardar para montarmos o nosso prato. Então, pessoal. Agora, dando um toque final na nossa receita. Olha o molho. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Regando todas as fatias. Cebolete. Olha que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. E um toque especial agora. Com a cebolinha. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esta língua ao molho. Com esse pão francês. Artesanal. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Não ficou? Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Ok? E não deixa de nos seguir no YouTube. Dá um like nos nossos vídeos. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.